Estamos de volta com Arthur Isola, um dos fundadores do Jim Amazon, que funciona numa destilaria em Barra Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro. Arturo, conta um pouquinho para a gente sobre o processo de parcerias. Lá no início, quando a gente estava conversando ainda, você falou que é possível fazer isso aqui acontecer sozinho. E citou também no programa as prefeituras tanto de Porto Real quanto de Barra Mansa, que são próximas aí. A de Barra Mansa cedia a produção, a fazenda, a destilaria, mas Porto Real tem também um movimento de formação das mulheres que atuam aí na destilaria. Conta para a gente que outras parcerias também foram importantes na construção da destilaria. Claro, claro. Falei, ninguém faz nada sozinho, Gleisi. A gente costuma dizer que é de todo mundo, não é de ninguém, mas a gente tem uma projeção internacional essa marca foi concebida para mim, como sócios, para ser uma marca global. Nosso projeto de começo era implantar, consolidar isso no Brasil e depois levar a excelência brasileira para o mundo. Tem espaço para isso, o Brasil tem apelo para isso. O Amazon foi pensado com os critérios de excelência que são valorizados lá fora. Aqui, a gente começou esse projeto com um teoria muito simples. Conquista a sua rua, depois o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o mundo todo. Começamos assim. A gente está aqui, abertos, estamos em contato direto com as instituições locais. Estamos em Barra Massa. Temos um programa de qualificação profissional fortíssimo no município de Porto Real. Recebemos pessoas do Rio, do estado do Rio todo. O próprio governador do Rio, o senhor Paulo Ramos, manifestou interesse de visitar a destilaria. Já recebemos o prefeito de Barra Massa, o prefeito de Portis. Essas instituições só estão atentas a essa evolução e a evolução do nosso trabalho. Isso só nos deixa ainda mais orgulhosos e cria na gente um sentimento de maior responsabilidade, não só pelas famílias que trabalham aqui, para quem a gente gera renda, mas geralmente para todos os cidadãos da região do Brasil. Recebemos já muitas pessoas de fora. Tem turismo internacional aqui para serem desenvolvidos, do Rio, são duas horas de carro, é perto para os padrões brasileiros. É uma autostrada que linka a capital aqui, a Dutra, o acesso pela Dutra, não tem sala de chão. Estamos com decisões perfeitas para desenvolver isso e sabemos que, para isso, a parceria com as instituições a todos os níveis, municipal, estadual e, por que não, federal também. A gente, gostaria de lembrar que a Amazônia é o único, primeiro de brasileiro, o único de exportado hoje. Estamos em mais de 15 países, pretendemos chegar em 20 esse ano, chegar em 40, em 22. Então, temos planos ambiciosos e é certo também que o Brasil, como um país, olhe para a Amazônia e depois para o movimento como um todo, porque a Amazônia é referência a hoje, mas tem outras empresas que estão começando e que, só acrescentando um pouco de seriedade, um pouco de consistência na proposta deles, podem se tornar projetos sérios com um respiro nacional e internacional. Então, é uma revolução que está acontecendo, a revolução do gintônica, essa migração da caipirinha do gintônica. É redutivo dizer isso, mas só para deixar isso mais simples para o entendimento, é uma revolução que a gente se orgulha de estar liderando, mas onde todos têm que fazer a parte deles. A parceria nossa aqui com as instituições tem sido muito boa, a gente pretende melhorar ainda ela, estamos à disposição e com orgulho representaremos sempre o Brasil, como representamos nos pautos, nas premiações de 18, esse ano, fomos eleitos da Estilaria do Ano, então, um prêmio ainda maior. É o Brasil que ganhou esse prêmio, para mim, orgulho de representar o Brasil, é uma troca leal de tudo que o Brasil me deu, me recebendo de braços abertos quando eu cheguei 10 anos atrás. Então, quando o negócio é bom para os dois lados, é um negócio que funciona. Com certeza. Falando especificamente, agora só para a gente fechar rapidamente, a gente falou do processo de experiência, vocês já estão se articulando para criar essa rota, quer dizer, para facilitar e viabilizar que a divulgação chegue, é quem está chegando pelo aeroporto aqui no Rio de Janeiro e possa saber que vocês estão aí localizados e que há um roteiro a ser desenvolvido para ir. Já tem alguma conversa sobre isso, uma pergunta? E também queria que você falasse um pouquinho da experiência que os visitantes têm aí, lembrando a todo mundo o endereço de vocês do site. Como eu falei, vai estar todo mundo aí curioso para saber nesses últimos minutinhos aí do nosso programa. Ok. Olha, a logística, dentro de todas as excelências que a gente tem, de qualidade de produtos, de marca, de prêmios, de destilaria, a logística é uma das melhores. Eu te falei de Estrada Dutra, na altura do quilômetro 291, são duas horas de carro do Rio, são três horas de carro de São Paulo, não tem estrada de chão, apesar de ser uma fazenda antiga, o acesso é direto pela Dutra. Temos também acesso de helicóptero, imagina só, a gente já fez uma, já temos uma parceria com uma agência de charter, ela freta lugares em aviões, em helicóptero, temos um pouso aqui na fazenda, eu mesmo fiz o primeiro voo, são 30 minutos do Rio, então até para quem quiser, para os que queiram caprichar ainda mais, tem essa opção, está tudo no nosso Instagram, arroba Amazonigin, ou no nosso site, tem também essa, explica melhor como pode ser esse acesso, sendo que de carro, extremamente tranquilo, é uma região maravilhosa, a Dutra corta o Rio Paraíba duas vezes, do Rio até aqui, muito panorâmico, a visita para fazer sem pressa, com calma, como a gente faz as coisas aqui. Arturo, muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir ao Rio em Foco e contar um pouquinho mais sobre todo esse processo que vocês estão desenvolvendo aí localmente, em Barra Mansa, né, eu acho que para a gente é uma alegria saber que o Rio de Janeiro tem mais essa maravilha a ser descoberta no nosso interior, e para vocês telespectadores, lembrar que toda essa nossa conversa está disponível também em formato podcast, é só procurar na sua plataforma de áudio predileta, por Quero Discutir o Meu Estado, você vai ouvir essa e outras conversas aqui do Rio em Foco. TV Alerja, o canal do povo, até a próxima. TV Alerja, o canal do povo, até a próxima.